O Moisés, sabe quem tá assistindo a gente agora? Quem? Yuri, manda um recado pra ele que ele vai estar esperando o recado seu, é sério. Cara, mano, obrigado por tudo, Yuri. Você foi um cara assim, excepcional. Cara que me decepcionou ali em primeiro contato. Foi com você, meu irmão. Então, a partir dali, você começou com a história de amizade, de complexidade, de companheirismo, troca de conhecimento. Então, eu tô muito feliz pelo que a gente conseguiu conquistar dentro do programa. Eu emocionei também com sua história ao final do programa e a sua felicidade sempre com esse amigo. Então, a gente tá distante, mas o carinho que eu tô com você é enorme, a admiração que eu tô com você. É enorme. Obrigado por tudo. Ô Moisés, queria te desejar todo o sucesso do mundo. Queria te agradecer muito por você ter emprestado seu brilho, seu talento pra cozinha do MasterChef profissionais. Que Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço ao programa MasterChef por ter me proporcionado essa experiência incrível. Obrigado a todos os jurados por cada conselho, por cada crítica. Tudo disse, todos os detalhes me fojaram de estar construindo uma nova pessoa. Obrigado pela oportunidade de ter conhecido pessoas vivas. Obrigado pela oportunidade de ter me proporcionado a oportunidade de demonstrar, de mostrar a minha cultura, mostrar a minha cozinha. E, nossa, obrigado pela oportunidade de ter conquistado essa legião, né, o carinho do público. E eu só tenho a agradecer, o sentimento é só de gratidão. E eu vou sempre retribuir de uma grande gratidão a todas essas pessoas. A história não acabou. Foi só um capítulo da minha filha que ainda tem várias vitórias, várias derrotas. Mas eu vou estar sempre aí, de forma que eu faço a mensagem que eu passei dentro do programa. É dessa forma que eu vou seguir em frente sempre, sempre nesse momento. Evidência é a palavra para Moisés. Para Moisés. Moisés que ainda deu uma frase tão bonita para Yuri, né, a minha felicidade e a sua felicidade. Se você, esse é um momento para responder, se você puder, Yuri, o Moisés que com certeza está assistindo a gente aqui também. Nossa, eu nem sei o que falar para o Moisés. Moisés é meu brother. O que a gente teve lá no Masterchef foi muito bonito. Eu nunca tive uma empatia com alguém, uma amizade logo de primeira, assim, como foi a do Moisés. É um amigo que eu vou levar para a vida toda. O que a gente teve lá foi muito bonito. E juntou duas pessoas de corações muito bons, que é eu e Moisés. E deu super certo. E com humildade, com muito carinho, com muita determinação, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Onde a gente sempre sonhou. Na cozinha e na vida. E com humildade, com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho.